Opa, tudo bom com você? Eu sou o Thay e seja bem-vinde a mais um vídeo aqui do canal. Gente, eu estou muito feliz porque finalmente chegou o dia. Hoje temos o primeiro BLzeiro secreto. O que é o BLzeiro secreto, Thay? Eu reuni vários youtubers, vários criadores de conteúdo boys love pra gente fazer um amigo secreto, pra gente confraternizar entre a gente. E eu estou aqui com o meu presentinho que eu recebi do meu amigo secreto. Eu vou abrir aqui com vocês e eu vou dar as características da pessoa com quem eu saí. Então eu vou deixar aqui na descrição todos os perfis das pessoas que estão participando dessa brincadeira. São sete perfis. O meu, o da Nath, o da Soju Boys Love, do Pedro Parada, do Fudancho World, BL Maníacos e o Adriano Marinho. Então eu vou dar as características da pessoa com quem eu saí. E vocês vão lá nos perfis porque todo mundo tá postando hoje pra vocês. E aí você vai tentar adivinhar com quem cada um saiu. Essa dinâmica tá super interessante. Eu tô muito ansioso pra abrir o que eu recebi. Quero descobrir logo quem saiu comigo. Mas antes, eu peço que você deixe o like nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho de notificação pra você ser notificado que eu lançar vídeo novo aqui no canal. E se você puder, se torne membro aqui do canal e me ajude a estar produzindo conteúdos novos aqui pra vocês. Se tornando membro, você recebe mais de 300 conteúdos exclusivamente do seu lar a partir de R$7,99. Então me dá uma ajudinha aí que eu vou te descer do fundo do meu coração. Mas enfim, gente. Já falei muito. Vamos lá. Vamos abrir esse presentinho. Tô muito ansioso pra saber quem saiu comigo. Será que foi o Adriano? Será que foi a Nath? Será que foi a Soju Boys Love? Gente, eu tô desconfiada de que quem saiu comigo foi o Adriano Marinho. Eu acho que possa ter sido o Adriano ou a Nath. Porque a Nath, ela tá muito estranha. Não sei, ela tá muito quietinha. Não tá falando muito sobre Amigos Secretos. O Adriano também não tá me perguntando tantas coisas sobre Amigos Secretos. Já as outras pessoas, eles geralmente tiram várias dúvidas. Porque quem teve a ideia fui eu. E aí, eles não perguntaram tantas coisas. Então eu fiquei assim, hum... Talvez foi os dois que saíram comigo. Então vamos lá. Vamos abrir o presentinho. A gente vai ver o presente. E depois a gente vai ler a cartinha que vem junto com o presente. Estou aqui com o meu pacote. Deixa eu tampar aqui o endereço, né? Deixa eu virar assim. Eu vou abrir aqui com vocês. Vamos lá. Abriendo aqui. De um lado, né? Abriendo o outro. E, gente... Espero que eu não rasgo o que tem aqui dentro, né? A gente fez uma listinha de presentes. Pra pessoa poder ter uma ideia do que ela pode dar dos desejados. A minha lista de presentes sempre continua a mesma. Eu tenho aqui na descrição. Se você quiser presentear alguma coisa de Natal. Tá aqui embaixo. E eu coloquei lá o que eu gostaria de ter ganhado. Eu vou tirar aqui. E eu acho que é um livro, tá? Eu acho que é um livro. Eu coloquei vários livros na minha lista. Eu coloquei mangás, coloquei manuás, coloquei novels, coloquei muitas coisas de Heartstopper. Vamos lá. Vamos tirar. Eu vou fechar meus olhos, porque eu não quero ver. Eu vou mostrar pra vocês primeiro. É esse aqui, ó. Vocês estão de cabeça pra baixo? Assim. Sei lá como que se mostra isso. Ó. É esse aí. Ai, meu testa. Bateu na minha cara. Então, vamos lá. Vou abrir os olhos e... É um almanac de Heartstopper, gente. Ai, meu Deus. Eu tô muito feliz. Gente, o almanac de Heartstopper é o anuário. O anuário de Heartstopper. Cara, tem muito tempo que eu tô querendo esse presente. Esse presente não. Tem muito tempo que eu tô querendo esse livro, cara. Tá na minha lista há muito tempo. Porém, ele é muito caro, gente. Meu Deus do céu. Os livros da Alice e Osserman, depois que teve Heartstopper, depois que estreou Heartstopper... Nosso Deus. Inflou muito os preços. Jesus amado. Cara, eu tô muito feliz. Olha que lindo. Olha que lindo. Aqui tem várias coisinhas de Heartstopper, gente. Isso aqui, gente, é um livro pra fãs mesmo de Heartstopper, sabe? Eu acho que se você não curte Heartstopper, eu acho que esse não seria o seu ideal pra você. Mas pra quem gosta de Heartstopper, eu acho que esse aqui seria... Seria ideal. É um almanac de Heartstopper. Tem várias coisinhas. Esse aqui é o anuário. Ele foi lançado o ano passado. Mas eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz, cara. Ai, gente, eu não vejo a hora de ler. Ai, meu Deus do céu. E aqui tem várias coisas do processo criativo da Alice. Ai, gente, olha. Apaixonado. Apaixonado. Vamos descobrir quem é o meu amigo secreto? A cartinha tá aqui. Vou tampar o nomezinho aqui porque eu não quero saber quem foi. Querido amigo secreto, espero que aproveite muito o seu presente. Ele é um dos meus favoritos. Estou enviando com muito carinho sua amiga secreta. É a Jéssica da Suju Boys Love. Gente, eu não imaginava que fosse a Jéssica. Eu não imaginava. Porque a Jéssica, ela perguntou várias coisas. Cara, então a Nath e o Adriano, eles conseguiram me fazer eu desconfiar muito dos dois. Cara, eu me desconfiei muito, muito mesmo da Nath e do Adriano. E foi a Jéssica que me tirou. Ai, Jéssica, muito obrigada, amiga. Muito, muito, muito obrigada pelo presentinho. Eu amei. Será o Amanaki Heartstopper que vai me fazer eu voltar pro mundo da leitura? Porque eu comecei a ler I Feel Lean In A Year. E mesmo assim eu desisti, né, gente? Porque assim, ai, gente, preguiça de ler, sabe? Mas eu acho que quando é quadrinhos, eu acho que eu fico um pouco mais feliz de ler, sabe? Ai, gente, é muito lindo, muito lindo. Tem o perfil dos professores, cara. Ai, sério, perfeito. Ai, brigado, 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 brigado. De verdade, de coração. Um beijão no seu coração. E agora eu vou dar as características do meu amigo secreto, quem eu tirei. Bom, gente, a pessoa que eu tirei era uma pessoa super autoastral. Uma pessoa super pra cima. Essa pessoa me faz eu rir muito, muito mesmo. É uma pessoa que eu gostei muito de ter conhecido. Eu conheci, se eu não me engano, foi no finalzinho do ano passado ou este ano. Não me lembro quando eu conheci. Mas eu assisto os vídeos dessa pessoa. E é maravilhoso. Maravilhoso, sabe? Porque essa pessoa faz um conteúdo que eu não tenho coragem de fazer aqui no YouTube. Porque eu tenho medo de tomar strike. Mas essa pessoa, ela vai lá com a cara e com a coragem. E ela faz o conteúdo. Então eu gostei muito de ter tirado essa pessoa. Essa pessoa, deixa eu ver quais características que eu posso dar que não vão revelar. É uma pessoa que eu já fiz collab. Então eu acho que já dei aí algumas características pra vocês. Então os links, os perfis estão aqui na descrição. Vão lá, sigam todo mundo. Dê muito carinho, muito amor pra todo mundo que tá participando desse projeto de Belizeio Secreto. Ano que vem, vamos fazer novamente o Belizeio Secreto. E eu tô muito feliz com o meu presentinho. Muito obrigada, Jéssica. Eu realmente não desconfiei. Eu realmente não desconfiei. Eu tava muito desconfiada da Nath e do Adriano, gente. Eu tava muito desconfiada dos dois. Eu nunca imaginei que poderia ser a Jéssica. Mas muito, muito, muito obrigado mesmo, Jéssica. Um beijão no seu coração. Até porque ela falou que não tinha comprado presente ainda. Por isso que eu tava com dúvida. Cara, Jéssica, você ó... Você é doidona, você é doidona. Muito obrigada. Ai, gente, tô muito feliz com o meu presente Heartstopper, cara. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Vou lá no perfil dos participantes. Do Adriano, da Jéssica, souju boys love. Belizeiro Maníacos, Pedro Parada, Nath Cunha, Fudanche World e o meu perfil. Sigam todo mundo, porque todo mundo aqui trabalha muito pra criar muitos conteúdos sobre boys love pra vocês. Um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau! 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 Tchau!